Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesta sexta-feira, já deixa aquele like, escreve no canal e ativa o sininho. Hoje eu vou tentar fazer um videozinho especial de Natal, mano. Cadê, 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 mano? Se ninguém tá vendo o dono dessa moda desse caminhão aqui, não? Já deixa o like, escreve no canal e ativa o sininho, mano. Eu vou verificar esse caminhão, ver se tem alguma coisa dentro, deve ter, velho. Porra, eu esqueci aqui que eu tô com um negócio de staff ali, mano. Mano, tem 131 troncos, dá pra botar tudo em você aí, ô, meu irmão é branca, dá pra botar? Cabe não, cabe não. Os troncos em você? Dá pra botar os troncos em você sim, você leva tudo, porra. Hum, podia cargar aí. Ele falou que consegue levar os troncos, calma aí. Não, 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 não. Vai ser lá do carro, mano. O carro tá quebrado sua mula. Calma aí, calma aí, ele tá definindo antes que ele vai levar os troncos aqui. Vai levar onde, vai levar onde? Esse dia você vai levar atrás ou na frente, mano? Ele falou que vai levar atrás, vai levar atrás aqui, calma aí. Ah, beleza. Leva aí, caralho, oxi. Mano, eu tô te dando papo, né? Essas madeiras aí vai dar grana do caralho, filho. Leva aí, leva as madeiradas atrás aí, caralho. Os troncão, velho. Vai levar não? Vai levar não? Vai levar não? Então tá bom, tiozão. Vai levar não? Então tá bom então, tiozão. Se eu não vai levar, eu vou jogar lá embaixo, tiozão. Cuidado, hein, com o caminhão, pô. Eu quero nem saber, tiozão. É, peguei sem madeirão, tá bom? Vai embora, tiozão, vai. Vai, deixa o bicho ir embora, pô. Ele tá querendo viver, porra. Deixa eu viver, deixa eu viver, porra, ó. Pra caralho do caralho, tiozão. Aí, ó, pronto. Aí, quem foi que o caminhão tá andando, mano? Andou aí, ó. Safe, safe. Caminhão fantasma, pô. Aguentei sem tora, tá bom? Aí, o cara levou sem tora. Tá levando sem tora aí, ó. Tá sendo torrado. Vambora, vambora, vambora. Já deixa o like, escreve no canal, tive sininho, mano. Eu fiz uma aposta com esses caras aqui, que até a gente chegar na favela, se a gente não tomar uma abordada, o buraco meu é dele, mano. Porra, então, na moral, tem que tomar uma abordada, velho. Ai, como é que paga aqui? Tomara que eles não vejam que eu tô sem capacete, porque eu vou tomar uma abordada sem capacete, velho. Tem que tomar, tá ligado, velho? Senão já era o buraco, velho. Esse trouxa foi preso aí, de boa. É esse aí mesmo, mano. Pode ferrar. Depois eu te ensino como é que você não vai ser preso, tá ligado, quando você tem uma arma na cintura. Eu dei a fuga e fui solto. Você, na garupa, foi preso. Porra, aí. Ah, vai ser preso aí, é coisa de trouxa, pô. Aí é coisa de trouxa, mano. Aí é foda. Eu pedi minha única five, velho. Vai se ferrar. Mano, eu tenho que tomar uma batida, velho. Na moral, agora eu tô querendo, velho. Senão o buraco vai ceder. Paguei 15 mais 7, deu 22 contos. Essa zoaca tá torcendo pra tomar um enquadro. Que enquadro, filho? O que você tá falando? É da poça que você fez lá atrás. Que é a poça, filho? Que é a poça? Não fiz a poça nenhuma, velho. Caralho, tem que dar uma poça. Não, eu falei nada disso, não. Você tá metendo um louco, velho. Não é louco, mano. Não falei nada disso, não, tio. Aí não vale, não. Porque sempre tem polícia em todo lugar, mas não vai ter agora, mano. Eu vou passar empinando a prenda civil ali, velho. Vou tomar essa batida, filho. Caralho, que não. Até parece. Eu sou idiota, porra. Nada disso. Não vale nada de buraco, não. Eu não especifiquei qual, irmão. Tem um buraco na minha blusa aqui. Vou dar pra vocês. Se vocês quiserem fazer alguma coisa com ela. Cadê o grau? Cadê o grau? Um grau, caralho. Sou bem, sou burro, não, tio. Porra, nem sem capacete. Vem a polícia dessa porra, hein. É quando você quer, não toma, né, velho. Exatamente. Filha da mãe, velho. Opa. Vambora, vambora. Tem uns caras roubando a lotérica ali, eu acho. Tá roubando a lotérica ali, tá roubando a lotérica ali. Um cara de verde sem camisa trouxa ali, ó. É um trouxa, é um trouxa, é um trouxa. É nós. Ah, é vocês, pô. Vocês estão muito atados, cara. Achei que vocês eram trouxas, pô. Vambora, vambora. Vou voltar pra favela ali, velho. Tem que estar com o dinheiro na mão? Não, como é que é? Não, só pagar aí, mano. Tem aí no banco aí, velho. Ó, não tá indo. Tá aí, mano. Clica, né, você vai ter que ir lá e botar o valor da multa, né, seu animal. Fala aí, fala aí. E aí, mandioquinha, chique, mano? Tranquilo, tranquilo. E aí, tem dinheiro pra lavar aí, mano? Tem, tem, mano. Fiquei sabendo que vocês meteram um papo aí hoje aí. Quem é que veio? Vocês vieram aí hoje aí, meteram um papo estranho aí. Quem é que veio? Isso aí, o cara de cara, tava todo de preto aí, tava querendo lavar também, mais cedo. Era aí um pouco. Ah, deu um papo estranho aí, mano. Repete aí, não tinha entendido aí o que você tinha falado. O que que foi que você passou pra ele, Dino? Não, mas eu não falei com esse cara aqui, não. Falei com outro, ele era olheiro. O pai não disse que ele tava querendo lavar uma grana ou então uns coletes, tá ligado? Mas foi só isso. Não foi só isso que chegou no meu ouvido, não, porra. O que que chegou com você aí? Você falou o código quando chegou aqui? O que que é? Ô, Johnny, você falou o código quando chegou aqui? Não, é porque eu não cheguei a falar com ninguém, não. Falei só com o olheiro, tá ligado? Então, nem quando eu vim de manhã. O que que o cara falou com você aí, mais cedo, de preto? Ele falou que tinha que conversar com os caras aí, pediu pra falar com os caras pra ficar mais ativo aí. Tá, tá. Cheguei direto, não tem ninguém. Provavelmente você chegou e falou que ninguém fica meio ativo aí, tem que ficar mais ativo pra te atender, alguma coisa assim? Negativo, foi isso não. Deixa eu te explicar. Não fui eu, foi o Chicão que falou. E ele só falou que toda vez que vem aqui não tem ninguém e os caras ficam reclamando que a gente tá sumido, tá ligado? Foi eu que falei essa parada e não, foi o outro lá. Entendi, entendi. Mas quem é que daqui reclamou do que vocês, irmão? Oi? Quem daqui que tá reclamando do que vocês, Antônio? Não, uma vez que a gente veio aqui e falaram que vocês tá no lado bem sumido, não sei o que. Aí o outro rapaz quando veio hoje falou, tá ligado? Que toda vez que vem aqui não tem ninguém. Cara que lava grana? Nunca vi ninguém reclamar aqui, pô, o cara que lava grana, velho. Pô, reclamaram uma vez que a gente veio pra ele, tá ligado? Não pra mim. Reclamaram pra ele, ele veio, até falou com o cara. Que a gente vem todo dia, de manhã, de tarde e de noite, tá ligado? Que é pra poder, é, sempre. Porque tem gente que entra tarde e não entra noite, tá ligado? Então a gente tá vendo os três horários. Ah, tô ligado, mas o negócio é que a gente tem número também, né, pô? Não é toda hora aí que o pessoal chega com o dinheiro mais já na mão mesmo, tá ligado? Esse negócio do dinheiro sujo é mais difícil, velho. Um mal entendido aí só. Ah, entendi, entendi. Não, porque dinheiro, um dinheirinho pra vocês limpar aí é mais difícil, porque os caras já acham que o dinheiro limpo pra nós, pô. A gente só vende, tá ligado? Mas às vezes acumula aí, mano. Tô com 750 mil aqui. Opa, pode passar aí que a gente já limpa pra você. Deixa eu passar aí. Tô metendo louco, caralho. Vem falar alguma coisa a favela aqui com o... Cometa um pau em vocês, seus trouxos do caralho. Fazer as contas aqui. Vamos ver quanta que a gente vai tirar aqui, mano. Nossa, tô com muita grana já. Vou encomendar mais umas 10 acatios, ó. A gente vai ficar muito tacazudo aqui, velho. Pegar umas Uzi, vou ficar andando de Uzi aqui agora, essa porra, mano. Que parada é essa aí que vocês estão na mão? Essa parada aqui, mas acabou de roubar ali de um trouxa. Aonde? Nós roubou um carro, tá ligado? Nós roubou um carro atrás da base da Thor. A gente foi ver o porta-malas e tinha uma Sub-MM4. Nem ferrando. É sério isso? Eu tô falando sério, gente. Caralho. Ah, não cai do servidor, mano. Ai, voltou aí. Eu falei, mano, vamos ver se é quieto, velho. Oxi. Tem mais um lá, tem mais um lá. Nós tá querendo ir lá, entendeu? Mas o carro tá lá agora? Tá lá, né? O carro já era. O carro foi vá. Mas você falou assim, tem mais um cara lá? Tem mais um carro lá. Esse tá querendo ir lá pegar o carro, pegar as armas que tá dentro? É. Nós não sabemos se vai ter arma da outra, né, mano? Nós quer pegar o outro carro também. Caralho, aguarde essa porra, então. Guarda aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá porra, mano. Olha os armamentos que os caras pegam, velho. Nossa, isso aí vai ajudar bastante, velho. É o seguinte, voltando com vocês aí. Neste dia de Natal. Natalzinha aí. Mano, o que é esse trouxa andando de verde aqui, velho? Vai ser um idiota andando de verde, velho? Vai andar igual um trouxa aí, caralho. Vai ser um trouxa andando. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou tirar esse sapato, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui, favelinha. É o seguinte, o vídeo de hoje vai ficar pequeno, mano. Dá para o dia de Natal aí. Não, mas a gente precisa de master pick. Lock pick tá foda, tá quebrando? Então, a gente vai lá, compra a master pick e depois vai direto nesse carro aí para pegar as armas, você falou. Beleza, fechou. Vamos embora, vamos embora. Bora, 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 bora. Você tá com o dinheiro na mão? Não vou nada, mano. Tem que passar no lugar para lá comprar direto. Onde que tem? Aqui para baixo tem alguma coisa? Aqui, aqui, aqui na lotérica. Tem cima ali, tem cima ali da quebrada ali. Vamos pegar a lotérica aqui. Vamos na lotérica aqui pegar a lotérica. Vamos pegar a grana aqui para a gente poder comprar a master pick e depois ir lá tentar pegar as outras armas, velho. Nossa, os caras pegaram duas armonas ali que a gente vai utilizar, eu acho que hoje ainda, velho. Cadê, cadê, cadê? Safe, safe, safe. Acabou onde sacar aqui. Bora, bora, bora. Bora para o local comprar, bora para o local comprar. Comprar a master pick. A master pickzinha, por quê? Que é a da mais rápida para fazer as paradas, mano. Mano, tomara que hoje eu não ache aquelas duas motos de novo, mano. Eu acho que eu consigo dar a fuga de boca a essa moto vazia, mano, naquelas motos. O problema foi que estava pesado com aquela mula nas costas, né, velho. Vamos embora, vamos embora. Mano, não tem nem como a polícia ver nós, tá ligado, velho? Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Tem que ficar esperto. Não pode quebrar isso aqui, não. Aquela motinha lá de trás é muito lerda. Perdão, essa aqui, ó. Caralho, sumiu, velho. É, tizão. Aqui é motorista de primeira classe. Ai, ai, ai. Chegando, chegando, chegando. Guys, toda hora que tá caindo a minha internet, eu não sei o que que é, velho. Toda hora você vai ver aquelas mensagens vermelhas, tá ligado? Eu não sei o que que é, mas tá caindo e voltando rápido. Utilitários, comprar. Master Pick. Nossa, eu peguei sem querer 5 mil, mano. Achei que era 2, velho. Quase que eu tenho que dar duas viagens. Aí, aí. Segura. Rapaz, quase que deu ruim, mano. Eu pensei que era 2 mil, velho. Ainda bem que eu trouxe 5, certinho. Caralho, doido. Cadê? Onde que é o carro? Vai indo aí que eu vou te seguir agora. Não sei onde que tá, não. Ah, tá lá naquela base da polícia, lá perto da quebrada, lá na rodovia, tá ligado? Ah, tá lá na base, perto da base da polícia? É, tá lá na base, velho. Você é louco? Dentro da base da polícia? É, velho. Meu amigo, vamos lá, vamos lá. Eu vou ficar vigiando e dando a calça, hein? Vamos embora. Faz ali. Vai lá, vai lá, vai indo. Vai na frente, vai, vai, vai. Nossa, é dentro da base da polícia. Aquela base que tem na rodovia da torta. Essa moto aqui, né? Saca a moto, tá no meu nome. Ah, mas aí que tal eles não vão pegar você com a sua... Pô, se for pegar, vai pegar de qualquer jeito, velho. Não tem como pegar a sua placa. Ninguém atrás de nós, mano do céu, velho. Tá chegando aqui na frente aqui a base assim, velho. Calma, passa direto pra ver se tem polícia. Calma, calma, passa direto, pá. Ferrou, ferrou, tem polícia, tem polícia. Ferrou, ferrou, os caras ganhou e pegou uma outra, velho. Nossa, o que que é? Eu acho que os caras percebeu que a gente roubou a Lamborghini, tá ligado? Lógico que percebeu, subiu duas armas, caralho. É, tá ligado? Pô, as caras estão tudo aí. Exatamente, então. Nossa, mas vai ficar freando na parede aí, pô. Ah, ficou vermelho de novo, mano. Nossa ideia, velho. Calma aí, já volta, calma. Fala aí, fala aí. Tudo que eu falo, na hora que nós se trombar, você acha que pode falar aqui, tá de boa? Pode falar. Então, eu tava lá na quebrada, lá, tá ligado? Atendendo um cliente, mano, ele veio dois malucos da VK lá, pelo menos estavam com a roupa e tentou matar nós lá, tá ligado, mano? Mas eu consegui escapar, tá ligado? Os caras da VK invadiu lá? Aham, exatamente. Tava em quanto, mais ou menos? Dois caras só, mano. Dois caras de bichol. Dois caras? Foi lá fazer o que dois caras? Pois é, mano. Não sei não. Porra. Dois filha da puta, mano. Isso foi hoje? Eu consegui escapar. Foi hoje, mano. Ah, então a gente vai utilizar aquelas arminhas que vocês pegaram. Pô, eu tô louco pra fazer isso, tô cheio de ódio, mano. Ah, a gente vai, então, entrar lá. Quem tá na favela aí? Tem que ir, pô. Tá eu, o Bo, a Mel, aqui, tá ligado? Aí, vocês dois. Então, toma em cinco, então. Em cinco a gente consegue de boa lá, hein, se você quiser. Tá de boa, mas tem armamento lá. Fazer o seguinte, então. Passa perto ali rapidinho da favela. Ai, caralho. Vamos passar perto da favela deles ali. É ali embaixo, não é aquela de baixo? Isso, é aquela de baixo. Demorou, demorou, então. Ah, então ele tá querendo invadir, então. Não demorou, então, meu irmão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sim, sim, entrar pela água, tá ligado? Pegar um barquinho bem furtivo, tá ligado? Mas tem que ter carro na frente pra nós poder vazar, né? Eu vou fugir de barco também. E a gente chega de barco e vaza de barco. É, então. Mas era bom deixar pelo menos um carro, uma moto ali pra casa ver errado, né? É, o plano B, né? Tá de boa, tá de boa. A gente vai fazer isso agora, então. Calma aí. Vamos pensar aqui. Ó, pela vela aqui pra nós ver. Pela Groove dá pra nós ver. Dá pra nós ver em cima desse tonel aí em cima aí, ó. Ó, já tô vendo aqui a favelinha deles. Tá de boa. Dá uma olhada pra ver se vê alguém. Ninguém fica aí em cima da parada deles. Dá pra tentar meter o louco, mano. Passar lá dentro voado, mano. Mas pode ser que derruma. Você é louco? Passar dentro da favela voado? Ó, o que dá pra nós fazer é o seguinte. A gente tem Uzi. Dá pra nós atirar de tempo do carro, né? A gente pode passar com o carro ali. Sim, porra. A gente vai pegar a Uzi, mano. Nossa Senhora. Não importa, tá ligado? Aí a gente pega... A gente pega aquele meu carro que cabe seis pessoas. Dá pra fazer isso aí. Demorou, demorou. Já de Uzi. Vai pegar as duas armas que a gente pegar do policial aí. Carro de policial. São doidos essas porra. Guys, não vai dar pra roubar lá o carro porque a polícia tá lá agora, velho. Cadê? Vambora. Vamo lá na favela se organizar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo entrar nessa favelinha e vamo ver como é que é lá dentro lá. Aqui eles tão metendo o louco, né? Vamo fazer a limpinha nele lá, vamo lá. Os caras não tão querendo respeitar não, velho. Mil a mil. Quase que eu sou atropelado. Não consegue matar ainda, mano. Corre. Eles entraram de pistola? Os caras vadi aí de pistola é foda, né, mano? Vamo pegar esse trouxa aí logo. Eu tava lá no bar tranquilão, atendendo o cara. Subiu dois manos de máscara. Eu fui pra reta dele pra falar pra ele tirar a máscara. Os caras começam a tentar o dinheiro, tá ligado, mano? Aí eu consegui escapar, mas o cliente morreu nessa fita aí, entendeu? Entendi, entendi. Vambora, vambora, gás. Vambora. Vamo planejar e já vamo entrar naquele lugar lá já, velho. Que que é a parada? Qual que é a fita aí, ô, cusão? Qual fita o que, caralho? Pode crer, pode crer. Eu vou cair! Derruba, derruba, derruba. Tá metendo louco, caralho. Tá metendo louco, porra. Tá metendo louco, porra. Pega esse trouxa, pega esse trouxa. Tá metendo louco. E aí, vai ficar pulando igual alguém com o Pocotó aí, seu trouxa? Vai ficar pulando? Vem cá, vem cá, vem. Tá metendo louco, ô. Pega a moto, pega a moto. Estranca a minha. Estranca, porra. O cara vai sair lá, mano. Se demorar mais, ó, já era. O cara já pegou o carro dele, já, já foi, mano. Eu tava indo, velho. Aí, meteu louco. Pode ir, viu, que eu só volto aí. Vai, 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 vai. Nossa ideia do cara, chegou lá, metendo louco pra nós, mano. Vai leve do caralho. Ô, aí quebrou, mano. O cara já fugiu, subiu, fugiu com o carro preto aqui, velho. Ah, o cara meteu louco ali na, da, da, do hospital, falando que é pra, com o Copom, pra ele lá e ajudar ele na, no hospital, pegar nós dois lá. Aí, o bicho começou a meter porrada nele, ele vazou com o carro preto dele por aí, velho. Eu vou subir na favela, se eu ver esse carro preto, a gente vai metralhar ele, ó. Vai todo mascarado dos caralhos. Vambora, vai na favela aí, todo mundo aí, a gente vai... Pega o carro lá, pô, pega o carro lá logo. Que a gente vai utilizar. É o carro, duas motos, de boa mesmo. Já vai entrar lá com a Uzi, já meter bala naquela favela lá. Vambora. Tem um Astra preto, tá vindo aqui direto na favela, eu vi eles ontem... É político que Astra aí, mano. Pode pegar e meter bala. Pegar também, vamos passar com todo mundo hoje, vambora. Fazer a fila logo, fazer a fila, fazer a fila, vambora. Antes então, os caras da VK iam só tomar a dor, tá? Matou também. É, a gente vai lá agora, a gente vai lá agora, por causa disso. Vambora. O cara entrou ontem, eu acho que já... Cala aí, chefe, você me acertou logo um socão, hein, mano. Porra, você ficou na frente, mano, foi burro, tio. Ah, foi burro, caralho, você tava quebrando o carro, porra. Ah, fazer o quê? Vocês passaram o cara no topo, como é que é o bato? Esse aqui não é resônimo, cara, é safado, é puxa. Deixa quieto. Deixa eu ver um carro preto baixinho aí, mano. Galera, cadê? Pega, cadê o carro, mano? Cadê o carro? Ah, mas você falou agora, você que tá esperando a moto. Caralho, mano. O carro foi falado no domingo passado. Vai embora, vai, 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 vai. Ô, eu vou lá guardar esse lockpick seu aqui, não. Vambora, vambora, guys. Agora a gente vai entrar naquela favela lá, mano. Pegar uso, pegar colete, pegar tudo. A gente vai naquele lugar, velho, já volto. Ó, como é que vai funcionar? Pode tomar VT, VT na frente. Cuidado, cuidado. Tem que pegar as motos lá, ninguém pegou as motos. Tem que descer com a moto, hein, irmão. Não deixa nenhuma polícia ver também, não. Vambora. Vai quantos no carro? Vai dois de uso aí atrás, mais um na frente. Então, três de uso. Os três de uso não vai poder pilotar. É pra ficar mirado e meter bala, entendeu? Os três de uso aí. Então, quem vai pilotar aqui pra nós o carro? Vou aí. Pode ser, pode ser. Quem pilota o carro, vai nós três. E o outro, os dois, vai na moto. Pode ser? Pode ser. Cadê? A gente tá aqui embaixo, aqui. Aqui embaixo, tá embaixo. Vambora, vamos organizar e fazer essa parada logo. Vambora, guys. É agora, tio. É agora, né? Tudo ou nada, irmão. Vai ficar doido agora, velho. Se vir polícia, mano, vai tomar rajada, velho. Aí, aí, aí. Já tá certinho. Cadê? Quem vai pilotar? Cadê o piloto aí? Cadê o piloto? Chega lá no piloto do carro lá. Esse carro aqui, cabe atrás também, cabe, né? Cabe, cabe, cabe. Ah, que susto, mano. Vai, 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 vai. Entra aí, vai entrar, vai entrar. Os da Zuzzi vai ficar tudo a... Pô, você tem Zuzzi ou sou o cabaço do caralho? Você é surdo? Meu Deus do céu. Entra lá na frente, lá. Não é ir atrás, não. Vai, não, vem. É na frente. Na frente, na frente, na frente. Preciso que alguém que tem jeito de uso e outro de estola venha aqui de B2 comigo na moto. Não, não, não. Quem vai na moto é o cara aí, pô. Dá arma aí, velho. O que você tá fazendo aqui, mula? Vai lá atrás, cara. Deixa de ser mula na moto, mano. Mas, ô, Espírito, dá pra fazer... O voo tá difícil. Calma aí, cadê a outra moto? Você não tem duas motos aí? Você, hein? Não tem duas motos? Um vai em cada moto. Você já viu, já, pô? Não, um vai em cada moto. Aí um vai pra um lado da favela, tu vai pro outro fechando, pô. Não pode entrar tudo no mesmo lugar, não. Nossa, ele vai logo por onde a polícia sempre passa, mano. O bicho é um cabaço, né? Caralho, velho. É um trouxa de verdade. Olha lá, vocês estão aqui dentro do carro que te use, mano. Viu o cara na favela com a roupinha dos caras, mete bala, mano. É isso que vocês fizeram aqui? Vamos fazer então essa porra, então. Ele vai matar morador também, eu acho. Meteiro louco, né? De boa. Mas a gente vai matar morador, não. É eles mesmo. O boi, esse carro aqui, você tem que andar devagar, mano. De boa, de boa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É embaixo mesmo, embaixo mesmo. Vai aí, pode ir. Vamos direto na favela dos caras. Se tiver a polícia na frente, mano, é bala nesse também. Vambora, vambora. Nossa, isso vai dar ruim, eu acho, hein, guys. Nossa, tô sentindo aquela... Aquele vermelho, velho. Se der vermelho pra mim, vai dar ruim, velho. Não pode dar vermelho, velho. Quando eu falar para, é porque tem que parar, porque eu vi aquele vermelho ali. Meu amigo, vocês não sabem onde que é, mano. Vai reto, vai reto. Vai reto ali, mano. Reto, reto. Eita, tira a linha aqui, vambora, velho. Vai devagar, cando. Tá dando as motos ali, os caras estão falando igual a coisa. Eles estão falando pra... Ixi, a moto quebrou ali, ó. Pô, você já começou a quebrar a moto já, mano? Na frente da polícia, velho. Não, não dá, não dá, não dá. Calma, vou esperar. Cuidado que aqui vai dar ruim, ô vô. Tem muita coisa que explode aqui, cara. Tá de boa, tá de boa. Nosso objetivo, foca, foca. Cadê vocês, cadê vocês? Direito, direito. Direito. Vai, vô, vai. Cadê? Contra lá na frente da favela dos caras, mano. Vai reto, vai reto. Já é, frente da favela também. Pode ir reto. Essa rua aí, assim. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Vira direita aí e vai reto. Vai, vai, vai. Vai de indo, pô. É pior motorista aqui, mano. Vai, vai, vai. Aqui a gente consegue pegar a costa dele. A gente vai entrar pela frente e vocês entram junto, tá ligado? Vamos falar já, hein. Fica preparado aí com a uso na mão, hein. Esquerda, esquerda. É, esquerda, pode ser esquerda. Pode ser. Pô, se você for reto, você vai bater, velho. Bora. Tem que ser rápido isso aí, vô. Você tá andando parece uma lesma. É dentro dessa favela. Direita, direita, vô. Direita, direita. Mano, o cara não conhece a favela, velho. Tá, mano. A gente vai entrar agora, hein. Tá pronto? Bora, bora, bora. Vai, agora, agora, agora. Vai, 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 vai. Entra, homem, entra, homem. Aí, vô, vai, 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 vai. Fica esperto aí, caralho. Quebra a janela. Eu vou quebrar quando eu não meter barra. Vai, 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 vai. Vai, vai. É onde é? Calma, calma. Onde que fica esse meio dessa favela? Lia. Lia. Tá aqui, eu dou que Lia aqui ainda, mano. Carro na direita, lá atrás. Olha lá atrás, na direita. Tem carro na direita, lá atrás? Fui lá atrás, não. Tinha um carro na direita, bem no matinho. Direito, resolve. Polícia tá vindo pra cá. Tem, tem um carro ali, tem um carro ali. Parece que tá vazio. Não tá vindo pra cá, não. Não, não. Quadra, tem? Tem não, tá tudo limpo. Porra, limpo. Calma, acho que eu vi um carro... Não tem um carro lá em cima, não. Tá aí, não. Tá na lâmpada. Vamos dar uma olhada naquele carro ali. Vamos dar uma olhada naquele carro ali. Volta, 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 volta. Volta, volta. Tem um barraco bom. Achou? Achou o barraco bom. Achei, achei. Vem na quadra. Calma, calma. Calma, tem um carro aqui que a gente tem que verificar. Cuidado aí, mano. Essa favela tem muito lugar. O carro pode estar escondido. Carro atrás. Carro atrás da gente. Carro atrás. Carro atrás da gente. Carro, carro, carro. Que que vai logo pra trás? Vai, mano. Vai, mano. Já foi, já foi, já foi. Vai, 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 vou. Você tá entalado aí, mano. Meu amigo, velho. O que que você fez, velho? Sobe, sobe a toa. É leve, leve, leve. Porra, velho. Ah, não, mano. Aí, saiu, saiu. Saiu. Sai, caralho. A entrada principal, rapaziada. Nossa, o carro tá... O que que deu aí, mano? Carro, que quebrou. Pegue aquele carro ali, pegue aquele carro. Ah, ele tá fudendo nós, velho. Nossa, mas fudeu aqui, fudeu aqui, velho. Fudeu aqui. Carro que quebrou. Ah, mano. O que que esse cara fez, mano? Atenção total, gente. Dá covo, dá covo pra nós aqui que tinha um carro aqui, velho. Manda logo exatamente na onde que vocês estão, mano. A gente tá aqui no meio, aqui em cima da pontezinha que a gente passa o trem aqui, debaixo. Já é, já é. Cuidado que a gente matou um cara que ele tava meio que com a roupa cinza. Cadê tu, chapa? Tinha aqui na quadra que quando eles não faziam, não. Ah, mas cadê o corpo do cara que eu matei, mano? Bora, a gente tá aqui. Sumiu, velho. Tá aqui na quadra, eu não tinha aqui, ó. Não foi, não foi. Mano, a gente tem que... Ah, cadê aquele reparkiste? Tem, não? Tem, não. Ajuda aqui com o carro. Ajuda com o carro aqui, mano. Vem aqui, vem aqui no carro. A gente precisa dele. Pra vazar, velho. Pode vender a tua, chapa. A Masterpik. Você trouxe a Masterpik? Na minha tinha duas, velho. Você trouxe a Masterpik? Eu trouxe não, eu trouxe. Meu Deus do céu, velho. E o carro tá trancado aqui. Cadê, mano? Volta! Porra, velho. Porra, que burrice do cara. Como é que é que é o carro assim, mano? Mano, volta no carro aqui, velho. Tô voltando, tô voltando. Volta, tá bom. Abre isso aí, velho. Meu Deus do céu, velho. Como que consegue isso aqui, velho? É impossível, velho. Então, Duke, corre lá na moto. Cadê a Masterpik? Aquela Masterpik, velho. A minha moto lá, tá na favela. A moto tá aberta? Eu acho que tá, mas compra uma aí, porque é mais perto. Nossa, mano. Olha as ideias, velho. Ah, pegamos um, pegamos um, porque aquilo lá tava fugindo da polícia, tá ligado? Fica esperto. Onde que vocês passarem na favela, vocês tão ouvindo? É, tinha um carro meio azulzinho aqui. Fica esperto aí, hein. A favelinha tá dominada aqui, tio. Dominou uma favela, mano. Isso aí, checa tudo aí. Domina essa favela aí. É, então, vamos lá, moleque. Fica uma outra favela? Não, eu matei o cara. Onde que eu matei o cara, que eu não achei ele? Então, mas, cara. Entendi, não vi o corpo dele. Foi na frente, é isso. Foi aqui na frente, mano. Foi aqui, ó. Aqui na minha frente. Ué. Dando caponte, rapaziada. Dando caponte. Polícia? É, polícia? Buzina? É, barulho de moto sou eu. Já é? Aham. Fica tranquilo, que a gente cozinhadinha aí não é de polícia, não. Que susto, cara. É, deve ser nosso. Fica aí junto aí, mano. Porque os caras estavam com uma roupa meio diferente. Eu tô correndo ali pra cima ali, pra direita. Fazer nada. Comunica, porra. Onde tá indo? A gente tá atrás daqui. A moto quebrou porque bateu numa paredezinha aqui. Ah, meu Deus, é muito burrice, mano. Não, ainda bem que a gente entrou, mano. Pra ver o nível de burrice, velho. Caralho, mano. É uma porra, uma burrice mais que... Pior que a outra, velho. Não dá não, mano. Como que você ia quebrar um carro, velho? Mano, cadê? Quem tá buscando a Master Pick? Ali na moto. Ah, tem uma loja ali na frente, velho. Dá pra ir comprar o kit lá. Alguém consegue? Alguém consegue? Esse carro tá quebrado também. Esse carro branco tá quebrado. Porra, vai ter que cobrar uma CP aqui pra acertar o verdinho logo, mano. Comprar, não. Verdin não. Ou repara o kit, velho. Eu tenho. Alguém compra aqui no... Então vem aqui, mano. Se você tem, tio. Não, mas tem na moto. Usar no carro? É, no carro. É, no carro. A moto dá pra... Dá pra todo mundo sair no carro aqui, porra. A moto não dá, não. Porra, vai, caralho. Tá, ele tá acertando aqui. Dá couve aqui no carro. Cadê vocês, mano? Toma aqui, toma aqui. Toma aqui na casa, velho. Relaxa. Não, não. Tem que ficar junto aqui pra... Pra não tomar surpresa. É, então. Eu tô em cima, mas tem um mirão lá na frente. Tô aqui em cima da ponte. Caralho, mano. Microuse aí, tiozão. Vai entrar na minha favela sim, tiozão. Vai entrar. Tô aqui do lado, tá passando pra entrar, velho. Vai entrar na favela assim. Caralho, irmãozão. De boa, de boa. Fica olhando, fica olhando. Eu burro o carro daí, velho. Que aí ele tá preso. Tá pronto, tá pronto aqui. Tá pronto aqui, velho. Vai, 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 vai. Entra no... Cadê o motorista? Vai, motorista. O carro tá preso aqui. Tem que empurrar. Certeza? Vê se consegue sair, calma. Tem que empurrar, vai, empurra aí, empurra aí. Vai, vai, vai. Empurra, empurra. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Entra no carro. Tem que ser, velho. Tem que ser, velho. Calma, calma, calma. Tem que ser de trancar a moto. Vai, vai. Entra, entra, entra. Vai, já foi, já foi. Vamos, vamos. Fala com o cinto, fala com o cinto. Bota o cinto, bota o cinto. Rolo do céu, mano. A gente vai ter que treinar você, hein, mano. Meu amigo. Caralho, velho. Não sai de coisinha assim, não, mano. Mete o pé, porra. Tem a polícia na frente. Calma, calma, porra. Se tiver, não atira. Vai embora, vai embora. O que você tá fazendo, mano? Vambora, mano. Vai, vai, vai. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Vai, 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 vai. Se seguir, já toma bala. Vai, vai, porra. Vai, 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 vai. Vamos lá, vai, vai. Vamos lá. Então volta. Vai, vai. Vem aqui pro braço. Vira aí. Ah, não. Sem... Sem corpo. Deixa quieto, vô. Seixa quieto, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, favela, embora. Não dá, não, não dá, não. É muita burrice, mano. Você é louco, velho. Vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. Favela falida, já tem ninguém. Não dá, não dá, mano. Sei isso, mano. Porra. Não, reciclagem no motorista, mano. Impossível, velho. Caralho, parece que tá indo de ré, mano. Olha isso, a gente tá... Sei lá. Se ela é uma trouxa. Senta o pé, senta o pé, senta o pé. Meu amigo do céu, velho. Impossível, velho. Você é doido, mano. Caralho. Esse carro de trouxa também é foda, viu? Ó. Mano, é só delicadeza com o carro, né? Vai ter que entrar por... Ó, esse carro aqui não vai poder entrar na favela lá, né? Vai, vai, vai. Mano, pra mim parece que ele tá de ré, vai. Só 150, porra, aqui. Esse carro, você vai continuar com ele, de boa? A gente vai... Você vai parar ali, perto da favela, aqui em cima. A gente vai sair tudo correndo dele, tá ligado? E você vai continuar reto e vai... Deixa ele lá embaixo na favela. Vai, vira esquerda aí. De boa, de boa. Vira esquerda. Pô, você tem que ouvir, ó. Virar esquerda é uma parada, tipo, virar esquerda aí. Você vê? Aí, ó. Pô, se você não entrar ali, mano, eu não vou conseguir, mano. Caralho, mano. Ele veio ali na favela, mano. Aí, para aí, para ali na frente aí, ó. Para aí na frente pra gente descer. Calma, pô. Eu vou parar. Vocês mandam ir pra um lado, mandam ir pra um lado. Vocês vão... Pô, é só virar esquerda. Você foi reto, mano. Vai, 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 vai. Deixa ninguém ver essa carro, não. Bota ele lá no fundo, lá em escondidão. Eu vi barulho de carro, hein. É, caminhonete. Passou o futebol. Passou o futebol na frente. Tá, vai embora, vai embora. Safe, safe. Se desligar eles, vem até nós, tá ligado? Tram, tram. É tramo lá de boa. Isso aí, mano. Já foram embora. Objetivo concluído. Eles pegaram nós, pegamos um deles. Tranquilamente. Só não entendi por que a gente não conseguiu ver o corpo, tá ligado? Isso aí é paia, velho. O cara morreu e sumiu do nada, tá ligado, velho? Isso aí não poderia. A gente tinha que ter que pegar a arma dele, tá ligado? Ou aconteceu alguma coisa, vamos entender. Troca essas roupas aí, hein. Caralho, mano. Foi boa, foi boa. Um teste, foi um teste, mano. Deu pra ver que tem muito cabaço, tá ligado? Isso foi bom. Tá bom, já sabia onde é que é o barraco bomba deles. De boa, de boa. Eu quero a Azuzi depois, hein. É o quê? Nasce na minha carteira aí. O Astra Amarelo. Você tá ficando é doido, mano. Você tá de brincadeira, velho. Alguém entendeu como é que ele conseguiu quebrar aquele carro naquele lugar, velho? Nem eu. Como assim? Que carro? Cara, como é que ele conseguiu enguiçar o carro naquele lugar, mano? Não tinha nem como, velho. É porque aquele carro automático, tá ligado? No meu ovo, porra. Tava no negócio e não viu? Ah, você é meio burrinho, hein. Caralho, mano. Não tinha como você quebrar aquele carro ali, não, velho. Eu também acho que não, cara. Eu acho que foi um dia que eu fui muito infeliz, tá ligado? Mas é isso mesmo. Caralho, na moral, velho. Treinar umas corridinhas aí, mano. Pegar um carro daquele ali e começar a treinar, porque tá osso, filho. Mas tem que ir nos carros da 7, porque aquele carro ali, porra. Ah, aquele carro é bom. O carro é bom, porra. Tá doido? É, pra fazer curva, aquele carro é osso, né? Você tá de brincadeira, mano. Mas ali não tinha dificuldade, não, porra. Não, não, não. Ali eu não sei o que foi aquilo, não, porra. Tá doido, mano. O carro é bom, do dono é trouxa, tá ligado? Aí o carro é bom, do dono é trouxa, o carro fica preso, tá ligado? E o trouxa com a porra de um negócio pra reparar. O carro não reparava, não. É. O guardando, igual um trouxa. Pariu. Carro quebrado, ó. Passou o carro preto lá embaixo agora de novo, hein. O cara tá com bagulho... Passou o carro preto lá embaixo agora. Acho que era em GTR. É, ele tá rodeando, hein. Vamos falar pra você, é a gente ficar armado aqui agora, tá ligado? Nem que seja com a arma escondida aí, porque vai dar ruim. Ele tá olhando lá embaixo, só. Tá fitando, tá fitando, tá fitando, é a Astra, é um Astra, né? Tá subindo, tá subindo. Ah, essa aí é, essa aí é... Deixa eu ver, vamos olhar aí, olha aí, pega... Bota a arma na cara. Tenta que a arma não corre não, porra. Cara, isso subiu uma cara. Não é porra. Quem tem arma, cara? Quem tá com arma? Quem é esse idiota aí, mano? Baixa a arma aí, baixa a arma aí. Quem é aí, irmão? É olheiro, é olheiro, é olheiro, é olheiro. Isso é o quê? É olheiro. É do barro, é do barro. Porra, você vai tramascarado aqui, porra, ficar fitando a favela? Porra, isso que é doido, caralho? Não, mano. Olha o carro dele, velho, o carro que a gente tá procurando. Porra, tá atrás de um carro igual o seu, que fica fitando aqui toda hora. Ah, eu vou... Você vai ficar rodeando aí, porra. Todo mundo correndo, mano. Se você for vir pra cá, mano, você dá um toque no celular de alguém, porra, porque senão vai ficar difícil, velho. Não, eu não moro de muita pessoa aqui, rapaz. Mas tem que pegar, né, mano? Tem que pegar. Porque assim, pode confundir aí, galera, mano. Depois não tem igual. Porra, eu vou falar, 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 eu vou aconselhar. Tá mandando mensagem. Quem? Quem tá fazendo isso? Ah, meu. Olha o papo. Mano, de nome esses caras aí, mano. Ué, na cara da minha casa? Mano, você aqui, tu é Samu, né não? Eu não, eu não. Tem que encomendar uma coisa aí, ô, mãe. 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 Tem que encomendar uma coisa aí, ô. Você que é Samu? Não dá pra ficar aqui desarmado aí, não. Você é mó cagueta, João. Você é mó cagueta, João. Eu acho que eu devo te quebrar aqui agora. O que aconteceu? Você é mó cagueta, mano. Tá ligado, filho? Tomei tá mais duro. O que é cagueta do cara aí? Ah, chefe, o bagulho é o seguinte. Se eu falar muito, ele não vai poder sair daqui, tá ligado? O que que ele fez, hein? O que que eu fiz, caralho? Porque nós tavam numa fita aí, o cara chamou a polícia, tá ligado? E não foi eu não, foi ele ali que chamou a polícia. Ixi, acabou de caguetar de novo o cara, mano. Ixi, mano, esses dois caras aí não viram nada, viu, mano. Na moral, eu falo isso. Então vocês estão caguetando então aí? E aí, irmão, qual é a correria de vocês aí? Tá na comunidade aí toda hora ativando aí. Nós recebemos vocês vêm aí, vocês vão ficar com essa caguetagem do caralho aí. Caguetou nós quatro vezes. E aí, como é que a gente já faz isso aí? Como é que a gente já faz isso aí? Eu não fiz nada não, cara. Qual que foi o seu prejuízo? Qual que foi o seu prejuízo? O meu prejuízo foi que a polícia parou nós, pegou nosso lockpick, nossos bagulho, tá ligado? E prendeu nós, mano. Mas que dia que foi isso? Então, a parada é o seguinte, vocês dois moram aqui, irmão? Eu não esqueço de vocês não, rapaz. Só você que mora, né? Você vai fazer o seguinte e tal, mano. Vocês têm um dia pra desenrolar 50 mil pro cara aqui, hein? 50 mil? 50 mil que é o prejuízo do cara aqui. Se não, já era. Se não, já era, irmão. Fica avisado. Você quer ficar caguetando aí e meter o louco? Dá isso aí, ó. E olha que eu tô dando colher de chá, hein? Tô dando colher de chá do caralho, velho. 50 mil. 50 mil, irmão. 50. Você é médico, irmão? Se vira, velho. É, ué. Eu não sou médico, não. Quem gosta de falar demais. Então, é vocês dois, mano. É os dois que tem que lhe dar uma grana. É os dois, filho. É 25 de cada, irmão. Tem 200 mil na conta. Então. Você vai ficar caguetando ainda, mano? Caralho, só X9 aqui, velho. E lá, patrão. Se deixar... Ah, não, moço. Vai fazer o seguinte. Eu vou dar agora 5 minutos pra vocês lá no banco e voltar com a grana aqui. 5 minutos? 5 minutos. 1. 48, 58, 57, 56. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Junto, vai, tio. Você também. Vai, irmão. Calma aí, o cara vai passar aqui a grana, então. Não esquece a moto aí. É o seguinte, mano. Ainda bem que tinha gente aí. Porque eu ia te descer a porrada, rapaz. Ô, mano. Vocês dois são os caguetas do caralho. Chega esperto aí, hein. Porra. Resolver aí, mano. Caralho. Senão já era, tio. Porra, um monte de X9 trouxa do caralho, velho. Um caguetando o outro, velho. Essas porra é foda, mano. Calma, eu vou dar um corte aqui e já volto. Ó, se cortar minha raia vai ver, irmão. Se cortar minha raia vai ver, hein. Aquele avião passando ali é minha raia, cara. Não é um avião de verdade, não. Vou debicar pra esquerda. Eita, porra. A bala vai comer. A bala vai comer. A bala vai comer. A bala vai comer. Posso matar ele já, chefe? Eu posso matar alguém. Não sabe porquê. Parece que é trouxa, caralho. Quase que eu perdi a raia aqui por causa da sua culpa, velho. Meu Deus, cara. É isso, cara. É isso. Você não está saindo pelo lugar. Deixa eu descarregar. Calma aí. Estou descarregando aqui, tiozão. Calma aí, tiozão. O vento está... Lá para a esquerda o vento. Lá para a esquerda o vento. Olha lá a minha raia lá em cima. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Vou cortar. Lá, 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 lá. Vou cortar. Vou cortar. Lá, 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 lá. O cara de bicano lá. Vai ser cortado. Vou lá. Vou descarregar agora tudo. Descarreguei, ó. Descarreguei. Deu até um arrancão. Agora é só... Vou botar para a esquerda. Botei para a esquerda aqui de boa. Safe, 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 safe. Não cheguei em nada. Voei, voei. Caralho, passaram o barulho de nada. Valeu por cortar na minha mão aí, hein. Valeu, hein. Não tem ninguém aqui. Só tem eu. Não tem nada, pô. Você está no hospital aí? Está na moto do truço. É. Tem muita gente aí? Roubar a moto dele. Não tem ninguém aqui. Roubaram sua moto aí? Aham. Caralho, você é trouxa, hein. Sou, só. Caralho, velho. Você é um trouxa arrombado, velho. Eu acho que ele é meio trouxa também. Vai pegar outra moto aqui. Você só não é mais trouxa do que o voo aqui, né. Aqui no piloto, né. Mas de resto é trouxa. Está vendo o carrão aqui na favela. Está vendo o carrão na favela aí, hein. Fica esperto, hein. É o cara das armas, será? Passou direto, passou direto. Está safe, está safe. Ó, vocês ficam olhando na direção da igreja lá embaixo. Os caras podem ficar lá dentro da igreja olhando nós, tá ligado? Pode estar ali em cima ali daquela DP ali em cima olhando. Pode estar em cima desses prédios aí olhando. Então fica olhando em volta, velho. A gente fica esperto aí, hein. Esse cara não é burro, não. Burro é nóis. Está vendo uma troca de tiro aqui no... Aonde? No shopping. No shopping? É. Boa, boa. Eu achei isso de trocar tiro, mano. Tiro é bom, sai da arma, né. Vou lá ver, vou lá ver. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Toma um para ver de qual arma que é. Só para a gente ver qual o calibre. É, ver se... Qual o calibre que eles estão utilizando na rua. Vê, vê, vê. Toma no braço, pode ser. Sei lá, pede, vai dar um tiro no braço. Só para a gente ver o calibre. Vou ver na costela aqui, se dá. Demorou, demorou, demorou. Estou te esperando aqui. Se não voltar sem a bala, já sabe, né. Vai voltar abalado. Aê, mano. Consegui descer pela escada aqui. Valeu, ei. Cara, é a primeira vez na vida que eu consigo descer pela escada, velho. Guys, vamos comentar umas armas aqui que a gente agora vai precisar, né, velho. Boa noite, senhores. Bom dia, boa tarde, quer dizer, né. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu perguntar para vocês aí, o que está tendo da cuspideira aí, velho? Todas. Todas, todas, tá vendo? Só falar o modelo. Mas está pronta a entrega ou como é que é a parada? É só ir buscar. Só buscar? Está querendo 5 uzisinha com 1.500 balas. Para anotar aí, o Baird é mais boa. 5 uzis com 1.500 balas, ou seja, vai ser 1.000 balas a mais, né, que já vai vir... É quantos que vem na uzis? 150. É 150? Ah, exatamente. Então bota mais 1.000 aí de balas, né, que é... É essa... É, 1.000 balas, 1.000 balas. 1.000 balas extra. Use mais 1.000 balas, isso. Mais 1.000 balas extra. Vai vir 750 já, já vim 750, quase 5. Então, você vai botar mais 1.000 balas aí, pode crer? Certo. Aí você vai trazer para mim também, a pistola, a 5 está quanto? 90. 90. 90. 90. Porra, pagar 90 na pistola e deixar de pagar 100 na uzis é foda, hein, mano. Pois é. É, então nem rola. Caralho, velho. Só que a pistola é uma... Só que a pistola é uma... Tem uma pistola mais barata, né? Porque a uzis é bichinha é boa, hein, mano. Não vou brincar com vocês não, hein. Já aplicou já? Ah, tem que... Tem que aplicar, né, doutor? É. Para testar, né? Porque aí comprou só de teste, né? Agora tem que comprar bastante para... Para utilizar. Vamos fazer o seguinte, então. Bota... Bota 7 uzis e 3-5-7. As 5 não vai ser a mais, não, né? Como assim? Espera aí, ó. Ah, as balas a mais, né? As balas a mais? Então, ó. Não, não precisa, não. 7 uzis mais 1.000 munição extra. Exatamente. E 3-5. Sem munição, para dar sem munição de uzis, a gente cobra 45.000. É o quê? É, ué. Ah, calma. Não, não, não. Calma aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. É, você deve falar o preço. É, não. E dá bem que você falou, mano. 45.000 sem munição? Calma, calma. 45.000 sem munição. Só que assim. Como você vai pegar 1.000, a gente pode fazer um desconto aí com uns 25, 30. Ô, 25, eu escutei aí sim, hein? Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, não. Calma aí, mano. A gente está falando de munição, velho. É, munição. Calma aí, doutor. 40.000 munição para 45.000, velho. Não, a cada 100. 45.000 é a cada 100 unidades. Então, a cada 100, seria 450.000 munição, velho. Seguinte, vamos fazer o seguinte. Você está pegando 1.000. Nós podemos fazer 20.000 a cada 100, vai ficar 500.000, pode ser? É isso? Cara aí, pô. Calma aí, que é a parada? Que porra é essa? Mas você aumentou, velho. Você aumentou. Vai ficar 200.000, pô. Acertou, miserável. Vai ficar 200.000, pô. Se for botar 20.000. 200.000, velho. Estou viajando aqui nos 500.000. Estou pensando... Caralho, velho. Foi maior para nós. Isso mesmo. 200.000. 200.000 a mais. É de boa então, vai. 200.000, velho. Mas é assim também. Ela está fazendo expressão. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Então vamos fazer isso aí então. As mil balas, as sete use e três suave serve. Quanto fica o total? Vou fazer a foto aqui. Quanto é a sua via? Três. Pode falar. Tá ocupado aí? Tô. Tô bem ocupado. Ah não, então dá um 10 e depois fala. Esses trouxas. Cara, o cara quer roubar na cara dura aqui, né, velho? Pode ter um Astra na frente da favela. Tem o que na frente da favela? Um Astra. Qual a cor do Astra? Preto subindo. Preto subindo. Ah, deixa. Deixa que... Olha aí. Olheu. Na minhas contas aqui, deu 1.770.000. 1.170.000? É. Três use, sete use com munição, mais 200.000 de munição extra e mais 270.000 das três faixas. 1.170.000, é isso? 1.170.000. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Na real, não é um precinho, não. Porque é grana, né? Mas tô ligado. Ah, deu um desconto aí, tô ligado. Tô ligado. Vê se chegou certinho aí. Ué. Chegou não, chegou não. Ah não, deu valor em vale. Oh, quase aquela coisa parada, tio. Poxa, acho que eu botei algum zero a mais? Deixa eu ver. Pode botar aí, que não é. Não, não, calma aí. Acho que eu botei errado zero aqui, velho. Eu acho que só dá pra passar 1.1.000.000 por 1.000.000, eu acho, aqui do banco, né? Dá mais, dá mais. Será que dá? Foi 1.170.000 e 3.000.000. 1.170.000 e 3.000.000, exatamente. Acho que eu botei 4, mano. 1.170.000, é isso, né? Ué, mano, eu botei isso aqui, isso aqui que não foi? É 107 a conta, correto? 207. Puta que pariu, mano. Ainda bem que deu errado, velho. Não, e você ainda confirmou 207. Não, eu falei 107, eu acho, mano. Não, você falou 207. Caralho, mano, ainda bem que deu muito errado isso aqui, velho. Malandro, eu acho que agora foi, né? Agora foi, agora. Rapaz do céu, velho. Ainda bem que deu errado isso, velho. Calma, calma, não vai. Ó, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá já pegar esse pedido aí. Demorou. Pode vir, só pousar ali no campo ali, de boa. Eu vou mandar mensagem pra Mel aí, ela já vai ficar ciente, pode ser? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai lá, esperamos vocês aí. De boa, de boa. Aqui só nós fica mascarado, porra, aqui. Aí o resto que entrar não pode ficar mascarado. Exatamente, lógico que não, porra. A gente, você vai chegar pra nós e falar assim, somos tal. A gente vai pra um local, tá ligado, escondido, ninguém vai ver e vai conversar. Se você chegar mascarado pra mim, como é que eu vou saber que é você? Exatamente, a gente tá com esse episódio aí, cara, de invasão e tudo aí. Aqui você sabe quem é quem, porque a gente tá com a roupa aqui, tá ligado? Mas você chega a toda, toda, à toa aí, mano, como é que a gente vai saber quem é quem? Tá de boa, tá de boa, foi mal atendido aí, mas tá de boa. É o seguinte, a gente vai ver essa varada aí dos caras que você falou. Que falou que é do Rocha, a gente vai chegar e vai tentar verificar isso aí se realmente é. Mas, aparentemente, não é não, mas tá de boa, a gente vai dar uma verificada nisso aí. Eu tô achando que não é de varada. Qual que é o vulgo do cara, mano. Qual que é o vulgo? Se você quiser saber, souza. Cara, eu venho, eu ganho que tá no lugar aí. Eu ganho que tá no lugar aí, desde ontem. Tá. E como é que é esse Souza? Esse é o Max Jota? Não, ele tava no Max Jota. Não, ele tava no Tiger Preta. Tava que cor, ele tava aqui com que roupa? Tudo branco. Tudo branco? É, hum. Tá de boa. A gente vai verificar essa parada aí. Vai ficar de boa que a gente vai verificar esse cara aí. Ah, depois da informação, é. E se precisar de lavar, é só achar lava Vem, amor, a gente tá chutando aí Depois de dar um papo pra vocês aí Fechou, mas fala aqui no bar, parceiro, quando vocês virem, tá ligado? Vem sem máscara, tá bom, vamos ficar se estressando, né, morreu? Mano, esse Souza, se eu não me engano, ele ainda tava aqui, velho Cara, esse cara de branco Souza não era o cara que eu olhava aqui? É, esse cara é o negro É o mesmo que eu penso Ah, eu tô achando que ele tá metendo o louco na rua Falando que é... Tá ligado? Negócio é o seguinte, quando esse Souza aparecer aí Manda dar o toque aqui, hein Que eu acho que esse cara é daqui, eu já vi essa porra aqui, já Souza? É, um cara com as roupas todas branca Não, ele é dos Roxos Ele é do quê? Dos Roxos Ih, ele tá por aqui Ele ouviu esse cara por aqui já, pô? Ele começou como olheiro E depois ele fechou os caras lá Ah, então tá tranquilo, então Você sabe se mudou o dono do... Você sabe se o mesmo chefe é dos Roxos? É, o Careca Tá, eu vou dar um toque pra ele aqui Parada é o seguinte, parada é o seguinte Cadê todo mundo aqui no meio aqui? Presente de natal aqui, cadê, 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 cadê? Opa! Presente de natal, cadê, cadê, cadê todo mundo aqui? Eu tô até vendo aqui Cadê? Eu tô aqui pela idade, hein Cadê, mano? Cadê? O que o cara tá fazendo aí? Faz a filinha aí, pô, faz a fila aí, cara Calma que ele tá atendendo os dois trouxos ali Faz a fila aí, meu irmão Cê tá querendo furar minha vez aí, peraí Fila, 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 fila Porra aí, mano, tá brincando aí com os caras? Vou abaixar minha cabeça aqui Quem é esses caras, hein? Olha os olheiros Eles vão pegar um gerente da VK Cara, do nada assim? Não, é que lembra aquela primeira vez que a gente entrou lá com os carros roubados? Tá, pode crer, pode crer Tá, depois deixa eles trazer aí que é melhor ainda Cadê? É o seguinte, hein É o seguinte Fica na fila, caralho É, ele tá esperando o outro ali, eu acho Tem dois dentro do carro, só cabe dois Cadê? Cadê? O negócio é o seguinte, hein Negócio é o seguinte É Natal É Natal Pega no meu... Não, é brincadeira, é brincadeira Ó, é o seguinte Eu só tenho como dar um presente só, mano Um presente só E tem seis, tá ligado? Não, não, é pra mim, pô Tem seis Dá pra dividir por seis, mas eu acho melhor dar pra um só, véi Eu sou um bom motorista, tá ligado em tudo? Não, você deveria até pagar aí, mano Na moral, véi, mas tá de boa Vambora, é o seguinte, mano Você tem dado em casa aí, mano? Vai pra essa aí Faz o seguinte, então Vira pra frente pra mim, só vira de frente Ó Eu tô pensando em... Ah, você tá metendo louco? Ih, caralho, velho, trouxa Não, pô Eu tô pensando em um número de um a dez aqui na minha cabeça agora Quem acertar o número vai ganhar um presente Pode ser assim? Ei Pode ser assim? Pode ser, pode ser, vai, bora Demorou, demorou Agora, se não acertar o número que eu tô pensando Já era, rodou, entendeu? Vai um por um falar Quem vai começar? Da esquerda, da direita, da direita pra esquerda Calma, calma Não falei, não falei já ainda, ô idoso Tá pra estado, né? Quando é pra aterrar A pressa não tem essa porra Tá de boa Fica andando com a valesa Ó, guys, o número que eu tô pensando é o sete Tá ligado? Sete Garrinho, esquecendo o Ronaldo Os caras que jogam pra caralho Vai Bozão, qual o número? Sete Vai tomar no seu buraco, velho Olha isso, mano E você, meu irmão? Então, o mil é quatro Você Dois Você Nove Você Cinco E o outro? Então, mano Isso aí deve ser coisa do destino, né? Moral, velho Deve ser coisa de Quando você fala assim Ah, não quero isso Mas a coisa vem, mano Esse idoso do caralho aqui Acertou de primeira, mano Sete, velho Puta, que pariu, velho Aí você vai ter que dividir Tá todo Quando eu pensei no número O cara falou, mano Exatamente Aê, caralho Ih, calma aí Eu tenho que pegar o presente Tá lá na terra, lá atrás Eu tenho que pegar pra você, velho Ih, rapaz As mandioca, caralho Mentira, mentira Calma aí, cadê? Passa a conta aí Que eu vou passar a grana Não, velho Aqui vai ganhar mais Porque ele coisou, tá ligado? Vou dar o dinheiro pra todo mundo Mas vai ganhar Porque ele conseguiu ler a minha mente aqui, velho Só não sabe dirigir Mas tá de boa Vou mandar aqui uma grana pra vocês aí Cada uma passando aí a conta Demorou? Presente de Natal Não deu pra comprar presente aí, não Eu ia comprar um carro, tá ligado? Pra sortear em vocês Só que Eu acho que vocês não merecem São um bando de trouxa Então eu vou dar uma graninha de boa E a última aqui Pronto Ho, ho, ho Feliz Natal Ho, ho, ho Feliz Natal Pronto Foi Natal aí Todo mundo ganhando dinheiro Tá de boa Natal Eita porra O cara tava Caralho Entendi nada, velho Deixa eu ver como é que tá a minha grana aqui Acabei de dar dinheiro pra caralho Pra esses idiotas De boa Tem dinheiro ainda Todo mundo tranquilo aí? Natal Dá pra passar de boa Dá pra comprar um peru, né? É, exatamente Pode comprar Que isso aí, mano Acabou o remédio em casa Caralho Essa caderninha, velho Ó, estão os manos pedindo comida ali Que não é os caras do bar, eu acho, hein? Aonde? Que tá fazendo isso? Aquele mano de preto ali, ó Que tá correndo Ah, vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Calma aí, calma aí, calma aí Irmão, tá vendendo a parada aí pra comer? Ah? Tá vendendo a parada pra comer? Olha, irmão Olha, irmão Eu vendo Você tá vendendo aqui na favela, irmão? Não, você, calma aí Não, é porque eu sempre vendi Sempre vendeu Aí tá metendo louco, caralho Entrou mais caralho Tô vendo que tem a máscara aí Tava lá, na verdade Deu a máscara aqui embaixo do meu capacete Acabei de colocar ali Tira o capacete Tira o capacete Sem Sem vender parada aqui de novo Senão o barulho vai pegar, hein? Tem bar aqui já, caralho Tá, só roda aí, roda aí Cadê, cadê, cadê? Vamos pegar ali as paradas ali, guys Ou a gente vai morrer agora, tá ligado? Todo mundo vai ser fuzilado Ou a gente vai pegar as paradas aqui, velho As paradas estão ali no helicóptero? Não, não Tá, pode pegar aí, JTQ Ah, de boa Deixa eu pegar Deixa eu pegar uma caixinha ali atrás ali, calma aí O que que é? Vamos ficar mais pra trás Que ali tá na vista da rua ali Vambora, vambora Chega pra cá, chega pra cá Munição que eu tenho aqui dá 70kg Você tem 70kg livre aí? Tem, tem aqui Eu vou levar as munição logo, então Deixa eu passar aqui Aí tá das use De boa E das five Ah, de boa É... Vai pegando aí Vai pegando aí Sete use Mais três five seven Sete use Ele passou pra mim Tá, aí pega as five seven Vambora, vambora Oi, Chef Os olheiros pegaram o cara lá, ô, Chef Tá, daqui a pouco a gente resolve Deixa lá, deixa lá Daqui a pouco a gente resolve Esse vídeo último O vídeo tá grande já, hein, mano Queria fazer vídeo grande não, caralho Vambora, vambora Vamos guardar aqui Tá, tá vermelha? Aí, certinho, irmão Vermelho Tudo guardadinho, né Tudo certinho, irmão Quantos precisar mais? Essa daí, essa aí também Vocês tão vendendo? Não, vende todas Essa daí tá quanto? Essa bichinha Essa aqui Essa aqui? Exato Essa aqui é cento e... Deixa eu ver aqui Acho que é 150 E qual que é a munição dessa daí? É própria É 556, é 7000 Ela é 150k e é 150 balas Caralho, mano Essa bichinha também é bonita Depois, na próxima remessa Talvez a gente pega dessa aí Beleza Valeu, irmão Muito obrigado, irmão Tá tranquilo Ok, a gente dá um jeitinho A gente dá uma visitada ali, só Demorou, é só falar com o Snyder lá e com a Mel Que eles tem bom contato Tranquilo, tranquilo Valeu, irmão O Snook, o Snook, né? Snook É, Snook Sei lá Esse cara é meio burro aqui, velho O Caveira que chama ele de Snook Que que é? Tá beleza e tal Tá de boa, tá de boa Valeu, irmão Valeu, valeu Valeu Ô, vamos interrogar o cara lá, chefe? Ih, pegaram o cara lá, hein? Cadê o cara? É o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E vocês vão ver só isso aí no próximo vídeo Fui